Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tudo certo. O meu nome é Lise e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Vim mostrar pra você aqui rapidinho, né, minha produção dessa tarde, que é essa passadeira do modelo Renata, gente. Olha que lindo que ficou! Estou encantada aí com o caimento dessa peça, com a lindeza que ficou. E como é rápido mesmo da gente estar confeccionando, meus amores. Rapidinho aí a gente faz. Essa repetição aqui de bloquinhos é muito fácil, né, de fazer, de conduzir. Você ganha tempo e tamanho na peça bem rápido. Esse bico de acabamento também, gente, estou apaixonada, né? Sou meio suspeita pra falar aí. Comenta aí pra mim se você gostou desse bico de acabamento. É super simples, eu sei, não é nem uma novidade, né? Mas aqui ao invés do picô, eu substituí pelo ponto tombadinho, né? E deu um pezinho aqui na peça, ó. Que deu todo um charme especial também, tá, gente? Ela mediu 1,30 de comprimento, tá? 1,30 aqui, nesse sentido, por 45 na largura. E pesou 725 gramas de fio, tá? Ordem 6. No outro vídeo ali do tapetinho, vocês perguntaram quais as cores, né? Eu fiz um vlog apresentando a peça, depois já disponibilizei a videoaula. Mas eu vou falar aqui de novo pra vocês. Essa cor predominante aqui é o caramelo, chocolate, essa aqui é marrom, tá, gente? E esse aqui também é caramelo, gente, mas é um lote diferente, um lote diferente do outro, tá? Aí ficou um pouquinho mais escuro, ó, tá bom? E a marca é fial, tá? A marca desse fio é fial. As minhas etiquetas são Mala Gabi Oficial. Eu optei por essa corzinha aqui. Ela é couro, tá, gente? Essa aqui é 100% couro, ó. É... Antigamente eu costurava e colava aqui. Eu colocava uma colinha aqui pra ficar mais segura. Gente, mas eu descobri que tem clientes que não gostam, tá? Então, eu não colei mais, porque se a cliente não quiser, ela só passa a tesoura aqui no meio e tira os fiozinhos ali, né? Corta os fiozinhos e consegue tirar. Se eu colar, não consegue remover mais. Mas assim tá bem segura, tá? Eu faço bem segura aqui a costura. Tenho certeza que se a cliente tomar os cuidados devidos, não vai soltar tão facilmente. Então, meus amores, já tem disponível o vlog aqui das peças menores, tá? Já tá disponível a aulinha. E pela aula do tapete, você consegue fazer a passadeira, tá? Eu iniciei ela com 135 correntinhas, tá? E fiz o restante igualzinho a videoaula. Igualzinho. Então, você consegue fazer através do tapetinho. Esse modelo foi inspirado no tapete Gisele Maria, da Luísa de Lu, e no tapete gloss, tá, gente? Da Carla Cristina. E esse detalhezinho aqui que eu coloquei, pra fazer um detalhe, não queria fazer só em pontos altos, também não queria fazer tulipa. E eu também não queria fazer ponto tombadinho, nem o ponto puff. Então, eu lembrei, gente, desse pontinho aqui que a gente tem no tapete farinele, tá? Que são três pontos altos fechados juntos. É como se fosse um ponto tombadinho, só que fechado juntos os três pontinhos. E eu achei que deu um charminho bem legal na peça. Você vai encontrar esse detalhe no meu tapete farinele, tá? Então, se você ficar com dúvida com a minha didática, na didática da Luísa de Lu, no tapete... Que eu acabei de mencionar o nome, já fugiu aqui da minha memória. Gisele Maria. Ela ensina também como você diminuir e aumentar com bastante facilidade, tá? Mas olha o meu primeiro, né, gente? Olha lá a minha videoaula primeiro. Aí, se você ficar com muita dúvida, daí vai lá pro da Luísa. Tá bom? Então, o valor que eu vou estar vendendo, gente... Eu coloquei a venda, ela, no valor de R$120, tá? Se a cliente levar o joguinho completo, dá pra fazer aí no valor de R$200, tá? R$40 aí cada tapetinho menor. E a passadeira, R$120. Então, é isso, meus amores. Nosso vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de seguir a gente lá nas outras redes sociais também. E a gente está presente em todas elas, meus amores. Quem segue lá no Instagram, tá sempre por dentro das fofoquinhas, né? Tô sempre postando lá nos stories. Temos o Pinterest. Temos um grupo no Facebook também, gente. Crochê com a Trecos e Tarecos. Temos uma página também lá no Facebook. Procure pela Trecos e Tarecos aí. Você vai encontrar até no TikTok. O TikTok também é desativada lá, né? Sem postar muito por lá. Mas em todas as redes sociais aí a gente está presente. Você será bem-vinda, bem-vindo por lá também. Vou deixar aqui na tela final, gente, algumas sugestões aí de vídeo. Se você tiver mais um tempinho, fica comigo mais um pouco. Vamos ver mais uns videozinhos aqui. Vamos aprender mais uns modelinhos. Beijinho no seu coração aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.